E dessa vez, não vou dizer que cê tá linda Que esse é o jeito de olhar dominante Me tira o sossego, me vira a cabeça Isso eu não vou dizer Onde você pisa chama atenção, você sabe que arrasa Quando joga o cabelo de lado é perfeito, nada se compara Quem sabe eu me afastando de você Seja melhor pra você perceber Que o amor tava bem pertinho de você Tô saindo de cena agora, esse fã que te adora O número um da sua plateia, mas não vou te perder E na hora que muda de ideia, basta eu olhar pra me ver Eu te perturbando e mandando beijinhos pra você Onde você pisa chama atenção, você sabe que arrasa Quando joga o cabelo de lado é perfeito, nada se compara Quem sabe eu me afastando de você Seja melhor pra você perceber, seja melhor pra você perceber Esse fã que te adora Esse fã que te adora, o número um da sua plateia Você sabe que arrasa Beijinhos pra você Beijinhos pra você Beijinhos pra você